Fala aí pessoal, vamos dar uma olhada então no mercado Bitcoin que continua essa queda aqui, fiz uma compra aqui na região dos 39.600 dólares, comentei para vocês pessoal, mas não estou muito animado aqui não, botei aqui meu stop acima aqui dessa região, aqui nos 39.700, a chance de ser estopado aqui vai ser bem grande, mas não vou ter problema nenhum, não vou sair no prejuízo, então eu vou aguardar aqui, vou mostrar para vocês exatamente que eu estou de olho para o Bitcoin, vamos olhar aqui o Bitcoin, então o Ethereum rapidamente, a SP500 e também vou mostrar para vocês aqui aonde estão as principais liquidações, pontos de liquidações, a região dos 38.000 dólares, a região muito importante que agora no curto prazo, a região dos 38, bem como aqui a faixa dos 41.500 dólares também na minha opinião, são dois pontos importantes de ficar atento, eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a minha estratégia no curto prazo, então bora lá para o vídeo de hoje. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, eu literalmente saí da praia, vim aqui agora, vou mostrar para vocês que eu estou de olho, eu estou na praia aqui curtindo mais com o gráfico aqui no celular, só que eu sei que é um pouquinho complicado de ficar gravando pelo celular, a qualidade não fica tão legal, não dá para ver tão bem os gráficos, mas comente aí embaixo para vocês, se vocês querem também, de vez em quando fazer um vídeo mais um pouco descolado aí, em algum lugar tranquilo, eu sei que mercado a gente tem que levar com seriedade, mas às vezes eu estou em um lugar que realmente fica difícil de poder parar e vir no computador, eu faço com o celular para vocês aí o update que eu puder, beleza galera? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui então no Bitcoin, não esqueça também de deixar seu like para apoiar, bem importante aí também, estou aqui, realmente final de semana pessoal, até tinha tido tempo para descansar, mas aqui estou preocupado com o Bitcoin, com todo mundo que está acompanhando também aí o canal, com certeza vocês querem, estão ansiosos que nem eu aqui né pessoal, então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, galera, comentei para vocês aí no vídeo de ontem, que a gente aqui ó, rompeu esse né, fez topo duplo, rompemos essa região aqui, excelente pescoço, então a gente tem que ter um alvo aqui próximo dessa casa aqui dos 30 e 39 mil dólares aqui tá? Então eu tinha botado aqui uma ordem de compra na verdade ó, nessa região aqui, deixa eu até puxar exatamente o desenho que tinha feito aqui, seria desse topo aqui, estou considerando esse topo duplo aqui tá pessoal, então seria mais ou menos isso aqui, o Bitcoin rompendo, excelente pescoço, levaria para casa aqui ó, dos 39 mil dólares tá? É, eu botei aqui uma compra, uma compra nesse, nessa região aqui ó, nessa faixa aqui dos 3600, tá? A gente tinha até uns candles aqui também, esse candlezinho aqui, deixa eu dar um zoom nele ó, opa peraí que mudou meu gráfico, esse candle aqui, que foi aqui ó, o final dele aqui foi na casa aqui ó, dos 39 mil 558 tá? Então eu botei uma compra nessa região pessoal tá? É, por quê tá? Por que que eu botei aqui? Tá próximo aqui de um alvo, esse alvo que eu comentei para vocês né? Tinha um alvo aqui dessa, desse topo duplo né galera? E a gente poderia também aqui né, eu poderia também formar aqui conforme a gente já tinha mostrado pra vocês no canal né, a gente acabar formando aqui né, o nosso ombro e cabeçom invertido né, que é esse padrão aqui tá? Então a gente poderia formar isso aqui tá? É, opa, exatamente aqui seria isso aqui ó né, isso aqui ó galera tá? Então a gente poderia fazer reteste essa região de novo e voltar a subir, então eu fiz uma compra aqui tá? Só que galera, não tô muito contente com essa compra aqui não, o mercado não tá parecendo muito bom não, e eu tô mais acreditando na região que é impossível aí no caso fundo pro Bitcoin tá? Agora aqui no curto prazo, se isso é possível cenário que eu tô acreditando aqui agora tá? Essa região aqui dos 38 mil dólares é uma região bem interessante, eu botei aqui inclusive um alerta aqui tá? Que se a gente vier aqui com bastante liquidação pessoal tá? Com certeza pode ser uma oportunidade única aqui pra gente acumular tá? Então eu vou mostrar pra vocês exatamente por que essa região aqui dos 38 mil dólares daqui a pouquinho, tá? Então fica aí até o final do vídeo, que é que eu vou mostrar pra vocês exatamente por que aqui que eu tô de olho, botei meu alerta aqui, tá? Então pessoal, essa região aqui tá? Eu fiz uma compra, mas botei meus stop aqui acima já da compra, então se for stopado ali, beleza, foi uma tentativa né? Se o preço voltar a subir, tá? O que que eu vou fazer aqui ó, qual que é a região que eu vou avaliar aqui pra poder sair galera, tá? Essa região aqui dos 41 mil aqui ó, 41 mil e 400 dólares mais ou menos eu vou avaliar pra poder sair dessa compra que eu fiz aqui, tá? Por quê? Vamos puxar aqui o VPVR de novo, a gente pode ver que essa região aqui a gente tem um volume interessante ó, então a gente poderia voltar aqui e subir, tá? Inclusive tem aqui bastante gente que acabou shortando nessa região, tem pool de liquidação de shorts aqui também, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, então o preço poderia vir aqui agora né, poderia vir aqui e tal, a gente liquidar esse pessoal que tá shortando e depois voltar a cair aqui pra essa casa 38, tá? Ou então a gente pode vir cair pra casa 38 aqui, o preço voltar a subir aqui pra essa região e a gente vai avaliar como vai tá aqui quando ele voltar, tá? Mas se ele voltar aqui agora nos 41 mil e 500, provavelmente eu vou sair dessa posição, tá? Pra avaliar de comprar mais abaixo aqui na região dos 38, tá? Porque a gente tem aqui ainda, eu vou mostrar pra vocês que a gente tem um pool de liquidação muito grande na faixa dos 38 mil dólares, né? Por isso que eu tô interessado aqui nessa região aqui, onde a maioria dos traders, né? Os longs aí estariam perdendo dinheiro, que é bem próximo da região que eu abri long inclusive, né? Eu abri o long, na verdade é a região dos 38 mil e 100 dólares, foi exatamente onde eu abri o meu long aqui, né? Que eu comentei pra vocês, quem não assistiu o vídeo do meu canal desse trade aqui, que foi um trade muito épico aqui, tá? Essa região que eu vou tá agora aqui reabrindo uma nova compra se a gente voltar aqui, porque a gente pode ter bastante liquidação aqui nessa região, tá? Então, tô com o alerta acertado, né? Então, galera, vou botar também o alerta aqui na região dos 4.400, mais ou menos, ó. Tá? Então, aqui vai ser o outro alerta que eu vou botar pro Bitcoin. Se a gente voltar aqui, pode ser uma oportunidade também interessante de short, tá? Então, tô olhando aqui pra shortar nessa região se a gente voltar, certo? E aqui na região dos 38, tô avaliando aqui pra fazer compra, tá, galera? Basicamente isso. Nessa região que a gente tá aqui agora, galera, eu acho que é um pouquinho complicado da gente avaliar aqui, tá? Eu acho que não tem muito o que fazer nessa região aqui. O volume, entrou um volume aqui nessa região, mas tá um volume também incrível, né? A gente pode também traçar algumas linhas aqui, essa linha aqui, por exemplo, ó. Talvez isso aqui, tá? Poderia começar a formar algum padrão aqui, mas eu acredito que a chance de a gente perder esse fundo aqui dos 39... Aqui foi no lugar da Bitstamp, né? Então, perder esse fundo aqui na região dos 34.400, 39.400, é bem grande, tá? Então, não tô muito animado com essa compra, mas vou deixá-la aqui aberta ainda enquanto não estopar e pode ser que a gente possa pegar aqui essa região dos 41.400, eu vou sair aqui, né, botar o lucro no bolso. De qualquer forma, eu não vou perder dinheiro aqui, galera. Tô com um stop acima da minha região de compra, então tá tudo tranquilo, tá? Mas não é uma compra que eu fiz, né, me expondo demais, certo? Uma compra que eu fiz, meio que ali, deixei essa ordem setada, inclusive, tá? Porque vai que o preço vai ali, passa, né? E pegava, e foi exatamente o que ele fez. Foi lá que pegou essa ordem aqui. Galera, por que que eu tô de olho na região aqui, então, dos 38 mil dólares? Pra alguns motivos aqui, mostrar pra vocês, ó. Primeiro motivo, pessoal. Eu já mostrei pra vocês aqui essa ferramenta aqui do Highblock Capital. Então, aliás, quem quiser ter acesso à ferramenta aqui, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo, na descrição do vídeo, tá? Highblockcapital.com. É a ferramenta que tem ajudado bastante aqui a descobrir pools de liquidação, onde tem os... Onde o preço pode ir pra liquidar o máximo de traders, tá? A gente pode ver que aqui é um pool de liquidação muito grande, até a faixa aqui dos 38 mil e... 38 mil 178 dólares aqui, tá? A gente tem um pool de liquidação bem grande, tá? Então, nesse momento aqui, ó, a gente... Nesse momento a gente tem aqui mais liquidação pra cima, tá, galera? Assim, a gente vai liquidar mais gente, né? Tem liquidez mais acima nesse momento do que pra baixo, tá? Mas como a gente tá aqui numa região próxima, aqui dessa região dos 38, não me admiraria o Bitcoin vir pegar essa liquidez aqui na região dos 38 e depois voltar a subir, tá? Pra pegar esse pessoal que tá shortando aqui, né? Então, teve muito short entrando aqui, ó, tá? E a gente... E com certeza o preço vai voltar aqui, minha expectativa é ver o preço voltando pra poder liquidar essa galera aqui, tá, galera? Então, a gente tem com certeza uma chance grande do preço não sair desabando aqui com tudo, né? A gente tem uma oportunidade ainda do preço voltar a subir pra poder... Não dá aí... O mercado não dá dinheiro por shorts aí de mão beijada, tá? Então, é isso. Obviamente, se a SP500 agora despencar, galera, tá? Vou mostrar pra você daqui a pouquinho a SP500. A chance desse pessoal de short aqui sair com dinheiro limpo aqui é bem grande também, tá bom? Mas eu acredito que o Bitcoin possa aqui, ó, voltar pra essa região dos 38, tá? Fechar esse pessoal que tá com long aqui, né? Que tá com... Tem... Que vai ser liquidado aqui nessa região. E, no caso, depois voltar a subir pra pelo menos a região dos 41.500 aqui, tá? Que a gente tem bastante liquidação aqui em cima, tá? Até a faixa aqui dos 42, na verdade, a gente tem bastante liquidação, tá? E depois o preço, no caso, o mercado vai se decidir. Mas tem muita liquidação, mais liquidação a ponto de liquidez aqui acima, tá, galera? E é bem interessante essa ferramenta aqui porque... Como é que funciona? A ferramenta vai monitorando aqui onde tem abertura de contratos aí com alta alavancagem. Então, por exemplo, o pessoal que acabou abrindo aqui, por exemplo, long nessas regiões aqui, ó... Com alta alavancagem, eles vão ter um ponto de liquidação aqui, por exemplo, na região dos 38.000 dólares. Então, quando o preço pega aqui essa região dos 38, esses traders que abriram esses trades aqui nas regiões mais acima, eles são liquidados, pessoal, tá? Então, o mercado, ele costuma ter uma... Ele é, no caso, atraído pelas regiões aí pra poder pegar liquidez. Assim que as baleias aí conseguem movimentar o preço, elas pegam liquidez das pessoas pra poder comprar e sair do mercado, tá? Então, é como funciona aí, tá bom? Então, é muito importante essa ferramenta aqui acompanhar, tá? Eu acho que a ferramenta é muito boa. Pra mim, a região dos 38.178 aqui, né, dólares, seria uma região interessante. Depois aqui, a faixa, até as 42.000 dólares, o preço poderia aqui ficar andando nessa região, tá? A questão toda é a seguinte, a questão será que a gente vai, então, agora, a partir daqui, né, voltar a subir pra essa região dos 41.500, ó... E depois pegar essa liquidez aqui embaixo, tá? Ou a gente vai pegar aqui agora e depois voltar a subir, tá? Então, como a gente não tem como saber isso, galera, tá? Eu tô aqui, por enquanto, posicionado. Se eu for aqui estopado, né, for estopado aqui nessas regiões aqui, nessa região aqui, eu vou ficar de olho pra comprar na região dos 38.000 dólares, tá? Pra poder me posicionar onde a maioria dos traders aqui de longs vão estar perdendo dinheiro. É isso que eu vou fazer, tá bom? Então, inclusive, a gente pode ver aqui, ó, também no Open Interest Profile, que a gente pode ver aqui onde tem mais aberturas aqui de contrato, tá? A gente pode ver que essa região dos 38, ó, tem muito contrato que foi aberto nessa região aqui, tá? Então, é uma região que, na minha opinião, pode dar bastante suporte aí se o preço voltar aqui, tá? Então, realmente, eu tô interessado em comprar aí, galera, tá? Então, basicamente isso, tá? Tô aqui agora ainda shortado com capital especulativo, praticamente a maioria dele, tá? Tá praticamente shortado aqui, shortado vendido, tá? Desculpa. Muito sol na cabeça já. Então, capital especulativo vendido, galera, tá? Avaliando pra poder me posicionar mais na região dos 38.000 dólares. Abri uma compra aqui na região dos 39.600, mas já tô achando que essa compra não vai dar certo. Tô com um stop nos 39.700, tá? E se, caso essa compra aqui, ela conseguir ter sucesso nela, na região dos 41.500, mais ou menos, eu vou estar provavelmente aí me desfazendo, tá bom? E avaliando aí como o mercado vai se comportar. Mas eu acredito que a gente pode, a região dos 38.000 dólares pode ser uma região bem interessante que pode ser uma oportunidade única se o preço for lá pegar, tá? Realmente, tô com meus alertas setados aqui. E é o momento que eu apitar o celular, pessoal. Vou aqui, tá? De olho. E aviso vocês a medida possível, tá? Então, participe também do grupo Telegram, aqui embaixo. Todos os grupos aqui, todos os links importantes aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Não se esqueçam de olhar isso aí. Um outro ponto importante que eu comentei pra vocês também nos outros vídeos aqui, galera. Até puxar um gráfico limpo do Bitcoin. Tá? Deixa eu puxar aqui o gráfico da... Esse aqui pode ser o índice do Bitcoin mesmo, pra gente dar uma olhada. É isso aqui, galera. Vamos puxar o gráfico diário, tá? Então, aqui, a gente tá aqui agora, né? Fazendo uma... Uma... Essa queda aqui, todo o Bitcoin, tá? A gente poderia, então, formar aqui, galera, tá? A gente tem essas ondas de Elliot aqui, né? Então, a gente teve aqui... Vou trazer essas ondas aqui de novo pra vocês, pra mostrar, ó. Esse aqui é um exercício mesmo que a gente tem que fazer, mas é algo que eu acredito aqui também que a gente pode ter que ficar de olho. Então, a gente tem a primeira onda aqui, tá? Onda 1, onda 2, a onda 3 aqui, ó. No caso, a onda 3 poderia ser isso aqui, ó. A onda 3, né? A onda 4, que a onda 3 é a maior de todas. Onda 4 aqui. E essa onda 5, ela pode vir aqui, ó. Ela pode vir aqui acima da onda 3, tá? Ela pode ficar acima da onda 3 ainda e a gente voltar a subir, tá bom? Isso que ele poderia formar. Ou ela pode vir acima aqui na mesma linha, né, pessoal? Ou também é possível ela vir abaixo, tá? Mas essa... Na minha opinião, aqui, essa é a retração do Bitcoin, tá? Se a gente voltar aqui na região do 73, pode ser uma oportunidade também... A gente tiver de olho, pessoal, no volume, pra ver se vai ser um volume de fundo mesmo, tá? Mas essa onda 5, ela poderia vir aqui, ainda aqui acima dessa onda 3, tá? Poderia fazer algo assim e... Eu acho que isso aqui poderia tomar forma pro Bitcoin caso a SP500 se recuperar, tá? Então, isso vai definir, pessoal, na minha opinião, vai ser a SP500, tá? Se a SP500 começar a perder força aqui, a gente pode buscar regiões mais abaixo aqui, tá? Fazer uma onda 5 abaixo. Se a SP500 mostrar força, a gente pode também fazer essa onda aqui, a onda 5, acima aqui, próxima dessa região do 38, tá? Então, vai depender realmente, na minha opinião, da SP500 também, galera, tá? Por enquanto, o mercado... Os criadores de sentimento estão apontando pra mim um cenário mais bearish, tá? A gente viu aí long short ratio subindo, eu comentei pra vocês ontem também, tá? Então, a gente tem aqui... O long short ratio continua subindo aqui agora, na região de 2, tá? Mas isso aqui também não é pra gente ficar... A gente subindo com o preço, esse long short ratio pode começar a reduzir também, tá? Então, o que importa pra mim é que agora é ver o open interest, o preço subindo, com o open interest subindo também e esse long short ratio descendo. Isso seria um sinal muito positivo que a gente poderia voltar aqui a ter uma... Voltar com essa tendência de alta aqui agora, tá, pessoal? Então, vamos olhar a SP500, então, e depois o Ethereum, rapidamente, pra vocês aqui. Então, pessoal, a SP500... A SP500 aqui tá aqui numa região complicada, né? Eu botei meu alerta aqui, pessoal, tá? Eu não vou ficar aqui prendendo muita cabeça. Nessa região aqui dos 4.268 pontos, tá? Se a gente perder essa região aqui, ó... Se a gente perder essa região, galera, daí vai ser... Vai ser o caos aí, tá? Vai ser o caos mesmo. Daí a gente pode dizer, ó, beleza? Deixo aqui tudo estopado, não vou nem pensar em comprar Bitcoin, tá? Mas se a gente conseguir agora aqui pegar força, ó... A SP500 pega força e o Bitcoin retrair pra região lá do 5.38, conforme eu comentei pra vocês, pode ser uma portade única aí da gente fazer, né? De fazer compras, tá? Mas se eu vou comprar na região do 5.38, se eu ver que a SP500 tem um potencial de não perder esse fundo aqui, tá? Então, esse é um fundo importante que eu tenho que estar de olho aqui pra gente estar formando aqui, pessoal, ó... Um padrão também de ombro, cabeça e ombro pra SP500, né? Então, a gente tem que olhar aqui isso aqui também, ó, tá? Então, a gente tem aqui esse padrãozinho aqui formando, ó, tá? Então, se a gente perder essa região, na minha opinião, a gente vai estar... Poderia até iniciar aí um, por que não, um crash no mercado, né? Mais cedo do que todo mundo esperava, né? Pelo menos eu aí não tô esperando esse crash agora. Mas com essa questão da guerra e tudo mais acontecendo no mundo, pessoal, não dá pra duvidar de nada, tá? Fiquem preparados pro pior cenário também. Eu tô com meus alertas ali, não botei a ordem de compra do 5.38, tá? Tô com o alerta acetado. Se o alerta pegar ali com liquidação e a gente vê que a SP500 tá indo bem, tá? Tá ainda segurando. Eu, possivelmente, vou comprar aí com o stop ali, por exemplo, abaixo da região do 5.36, mais ou menos, né? Que seria aqui até, inclusive, essa região aqui, tá? Essa região aqui. 6.36 mil dólares pode ser um stop interessante, tá bom, galera? Mas eu vou botar alerta, vou avaliar como o preço vai se comportar. E se, dependendo do horário aqui, tá? Eu faço uma live pra vocês mostrando exatamente o que eu tô fazendo aqui, nessa região. Vai ser um ponto crítico aqui agora pro Bitcoin, tá, pessoal? Vai ser um momento decisivo, porque, na minha opinião, se a SP500 vir aí fechar esse ombro, cabeça e ombro, tá? E começar a despencar aqui, galera, o Bitcoin não segura, tá? Pra mim, no curto prazo, o Bitcoin vai junto com a SP500 mesmo. A não ser que a gente veja aí muito short entrando, alavancado, o preço pode dar uma segurada assim pra não dar dinheiro pros shorts, que eu falo pra você sempre. Se o mercado continuar bullish aí, no caso, então, o pessoal comprando, entrando aí longs, né? Como a gente tá vendo aqui agora, o Bitcoin vai por água abaixo com a SP500, tá bom, galera? Então, fiquem de olho na SP500, é muito importante você acompanhar aqui, tá? Sei que é complicado, porque a gente não tem como saber muita informação aí do que tá acontecendo no mundo, a gente pode olhar os gráficos, né? Pra mim, essa região aqui é uma região importante a gente ficar atento, a região dos 4.268 pontos, tá? Se a gente perder aqui, a coisa pode ficar bem, bem complicada mesmo pro Bitcoin. Caras, o Ethereum, basicamente, é a mesma coisa que aconteceu pro Bitcoin, tá? A gente perdeu aqui essa LTA também, tinha uma LTAzinha pro Ethereum aqui. A gente fez também um topinho duplo aqui, ó. O Ethereum poderia ir pra casa aqui dos, assim, a gente pedir aqui o alvo desse topo duplo. Seria aqui a casa, ó, próxima dos 2.500 dólares de novo, tá? Então, fiquem de olho aqui, pra mim, o Ethereum, no caso, pode dar uma boa oportunidade de compra nessa região aqui, dos 2.500 dólares. A gente botaria um stop aqui, por exemplo, 2.300, poderia ser uma boa compra aí, né? Se a gente, se entrar um volume legal também aí, o preço caindo, entra no volume, né? Mas tá interessante aqui, pelo menos, tô no gráfico da Bitstamp, aqui a gente pode ver que tem um volume interessante com essa queda aqui do Ethereum, que tá segurando bem, tá? Segurando bem em relação ao Bitcoin. O Bitcoin já tinha feito aqui um topo duplo, já tinha caído. O Ethereum segurou legal, tá? Então, o Ethereum tá bem aí, tá se mostrando com um ativo bastante forte, na minha opinião, tá? Então, ele tem perfumado muito bem aí, é um outro ativo que eu tô de olho. Tá, galera? Lembrando que também, ó, a gente tem ordens aqui na região dos 38.000 dólares, ó, conforme você falou pra vocês, que comprovando aqui também o que eu venho dizendo, ó, 38.000 dólares tem bastante ordem entrando, tá? Então, pode ser uma região interessante de suporte aqui, tá? E a gente pode posicionar nessas ordens de compra acima aqui, ó. Então, provavelmente eu vou ficar interessado em comprar na faixa dos 38.200 dólares, vai ser uma região que eu ficaria de olho pra poder posicionar, mas eu vou acompanhar essas ordens aqui, né, quando isso acontecer, pra ver onde eu poderia fazer a melhor compra aí pro Bitcoin. Tá, galera? Então, basicamente, o que eu tenho pra vocês aí é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. É o que dei pra fazer hoje aí. Tô aí ainda, né, avaliando, pessoal. Vou realmente reagir os gráficos, tá? Não adianta querer ficar querendo adivinhar o futuro aqui. Se o Bitcoin pegar os 141.500 e o mercado continuar bullish, eu vou começar ali, eu vou shortar, esperando o Bitcoin testar a região lá dos próximos dos 38, tá? Essa é a minha expectativa, porque a gente tem liquidez ali abaixo, poderia pegar. Mas depois, pessoal, 38.000 dólares ali, se a SP500 estiver numa situação que tem potencial de subir ali, a gente pode ver, sim, o preço dando uma subida aí, pelo menos pra região dos 42 de novo, pra gente poder, né, o mercado poder liquidar esses shorts aí que estão fazendo a festa aqui agora. Os ursos estão fazendo a festa, os toros estão sofrendo, né, mas a gente sabe que essa festa, ela fica sempre aí por um dos lados, né, temporariamente fica comorando, né, a gente sabe que a festa não dura por muito tempo pra nenhum lado, tá, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê aí amanhã, nem que seja pelo celular, pessoal, tá? Estando na praia aqui, eu faço vídeo pra vocês também. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí se vocês gostaram, e a gente se vê aí em breve. Um abraço! E aí E aí E aí E aí